Música Estamos aqui na rua da Pitombeira, aqui no bairro São José. Viemos até aqui através de diversas mensagens de moradores que pediram a presença da nossa equipe de reportagem para que viessemos aqui levar ao conhecimento da prefeitura aqui de Codó a situação em que os moradores aqui desta rua estão vivendo. A rua totalmente cheia de crateras. Olha só, a rua está completamente cheia de crateras. Olha só desse lado aqui. Mostra para cá, a situação. Olha só aquela lama que já está empossada ali. Ali pode conter ovos de mosquito transmissores de doenças. A gente chama a atenção da Secretaria de Saúde também para esse caso. Água parada, esgoto a céu aberto. E a gente chama a atenção porque em Codó tem tido muito caso de chikungunya, dengue e também da zika. Uma outra reclamação dos moradores é que esse lixo aqui, que foi colocado aqui, vieram, capinaram, colocaram esse lixo aqui e disseram que iriam pegar no outro dia. Já está com mais de uma semana. E aí os moradores solicitaram a presença da nossa equipe. Pediram que viessemos aqui para levar ao conhecimento da Prefeitura a triste realidade que os moradores aqui da rua da Pitombeira, aqui no bairro São José, estão vivendo diariamente. E eles pedem, encarecidamente, que a Prefeitura Municipal aqui de Codó, ao tomar conhecimento desta situação, mande solucionar os problemas enfrentados por eles. É com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira, para o Fala Codó.